Olá galera, tudo bom? Galera, primeiramente eu vim pedir perdão aqui pela qualidade do vídeo tá? Porque eu parei aqui no shopping pra resolver uns problemas aproveita pra fazer um vídeo aqui tá no shopping aqui aí já parei e vou fazer um vídeo aqui aproveitar que tá vazio que é o estacionamento que eu tentei fazer vindo e aí parava no farol, as pessoas ficavam toda olhando assim, sabe? aí eu fiquei meio sem graça mas aí vai dar tudo certo agora então galera, eu vim falar mais ou menos sobre o... minha experiência desagradável com o visto que eu tive foi bem desagradável porque eu fui negado no visto e eu saí bem cabisbaixo de lá mesmo, bem cabisbaixo lá do consulado, que acontece né gente, que você faz muita correria entendeu? pra depois chegar lá e fazer quatro perguntinhas e ser reprovado mas faz parte né? que não pode é desistir e aconteceu isso comigo gente eu preenchi lá a 1060 tudo mais respondi as perguntinhas lá né? que eles pedem lá as perguntas... tem até umas perguntas meio bestas que você fala caramba, eles perguntam isso na 1060 e tem gente perguntando se é homem bomba se você vai causar terrorismo lá nos Estados Unidos tráfico de mulheres, tráfico humano entendeu? eles perguntam essas besteiras assim mas... é... vai saber né? que algum louco responde que é terrorista então... eu respondi tudo lá respondi que... o meu salário né? o meu trabalho se eu estudo ou não eu falei que eu não estudava e tem uma porrada de perguntas lá da 1060 né? então eu... eu fiz tudo certinho lá passei um tempinho passei uma hora mais ou menos uma hora e pouco né? preenchendo essa 1060 porque você tem que ter muita atenção porque eles se baseiam nisso né? você coloca lá toda a sua característica lá e eles se baseiam nisso aí no dia da entrevista lá eles vão e vir pela 1060 eu acredito que seja assim né gente? então eu... preenchi lá e depois no final tinha uma tela lá de... pagamento né? eu paguei com cartão de crédito né? de 160 dólares a taxa aí eu paguei lá que tá mais ou menos descobertando pro real aqui brasileiro dá 608 reais mais ou menos né? aí eu paguei essa quantia aí no cartão de crédito já imprimi na hora lá aquela folha da 1060 lá né? um... só um conselho aí imprime ela colorida tá gente? colorida eu imprimei ela colorida lá e... marquei a data pra ir no CASB aí eu fui no CASB e era uma quinta-feira né? uma quinta-feira eu fui lá no CASB aí eu colhi digital tirei foto lá tudo certinho entreguei meu documento meu passaporte né? se eu não me engano até aquela folhinha da 1060 entreguei aí eles dobraram a folhinha e colocaram dentro do passaporte e mandou eu entregar daquele jeito lá no consulado americano entendeu? só que pra mim lá pro CASB foi contra mão pra caramba que eu tive que sair aqui de Osasco né? aqui de Osasco, São Paulo aí peguei ônibus peguei trem peguei metrô nossa umas duas horas pra ir pra lá aí fui cheguei lá tive que caminhar pra caramba ainda e... mas todo empolgadão né gente? que visto americano e tal vale a pena a correria né? aí eu fui peguei o... colhi os... as digitais tirei foto aí beleza voltei pra trás e no outro dia que era na sexta-feira eu fui na entrevista a temida entrevista do consulado americano né? aí cheguei lá na porta o rapaz já tava pedindo passaporte e aquele papelzinho da 1060 aí eu entreguei lá o rapaz falou não aguarda ali porque eu era eu era pras nove e dez né? tava marcada a minha entrevista ele falou não aguarda ali aí eu peguei e aguardei fiquei aguardando lá com o pessoalzinho lá aí chamaram né? falou o pessoal das nove e dez vem aí foi o pessoalzinho lá e ficou numa filona lá aguardando que é tipo uma fila assim uma fila assim várias filas sabe? vários corredores de fila assim aí aqueles lá que adoraram entendeu? aí das nove e dez chamou aqueles lá eram das dez e meia outros das onze e meia entendeu? aí assim por diante e o pessoal fica esperando muito tempo ali às vezes aí eu fui passei lá na mulher ela perguntou se era a primeira vez minha que eu ia tentar ouvir então eu falei é aí ela pegou e me direcionou pra outro lugar lá pra passar pela segurança entendeu? aí você tem que passar pra um detector de metal lá e você tem que tirar tudo de metal tem que colocar tudo dentro de um de um negócio lá que eles dão tipo uma tapa ou é grande aí a gente dá aquele negócio lá e você coloca todos os seus documentos lá tudo que é de metal lá entendeu? detalhe gente antes de entrar lá você tem que colocar lá no guarda volumes lá fora se você não for com alguém é claro né se você for com alguém você pode deixar com eles lá fora eles ficam com seu celular seu fone entendeu? essas coisas aí mas eu como não fui com alguém eu deixei lá no guarda volumes lá fora né? lá tem vários guarda volumes lá você não vai nem se perder nisso aí tem gente que já te chama vai ô quer guardar alguma coisa aqui aí você vai e guarda entendeu? aí eu fui e guardei lá meu celular e meu fone né? que eu tinha ido com meu celular meu fone e minha pasta de documentos só aí eu guardei lá vinte conto pra guardar vinte reais aí entrei lá e na hora que eu fui passar lá na nesse detector de metal aí voltando eu coloquei meus documentos lá naquela tapoé gigante que eu te falei falei pra vocês aí fui passar no detector de metal e apitou aí eu esqueci que eu tava com a cinta tem que tirar o cinto também e colocar lá aí tudo bem passou aí eu peguei meus documentos peguei meu cinto aí saí de lá de dentro daquela salinha que é tipo um ral lá que eles fazem isso aí saí pro outro lado aí já fui no local da fila já pra passar na entrevista uma fila grande assim ó que faz zigue-zague e depois dessa fila tem as outras filhinhas que é a que você vai ser direcionado pra passar lá no no entrevistador aí eu fui e fiz essa fila aí toda e me direcionaram pra uma fila lá era um rapaz o cara parecia ser mó gente boa eu tava aprovando todo mundo né quando foi quase na minha vez aí ele saiu do guichê dele ele teve que não sei se ele foi almoçar tava quase perto da hora do almoço não sei o que ele foi fazer ele teve que sair ele fechou a cabine dele aí a mulher me direcionou pra outra fila tá quando eu li a cara da mulher rapaz eu já desacreditei já que eu ia passar porque ela na hora que eu tava chegando ela já tava reprovando uma pessoa depois ela reprovou outra eu falei rapaz essa mulher não vai aprovar não e quando ela não aprova ela faz muitas perguntas entendeu muitas perguntas muitas perguntas tinha uma mulher lá que era empresário o pai dela era empresário ela fez tanta pergunta pra esse pessoal ia lá dentro e voltava ia lá dentro e voltava eu falei caramba e do lado dela tinha uma loira que tava aprovando todo mundo gente tava nem perguntando direito do outro lado dela também tava aprovando todo mundo eu falei que cara acho que eu vou mudar de fila meu acho que eu vou mudar de fila só que atrás de mim tinha uma segurança né ela que me direcionou eu fiquei meio assim né de mudar sei lá aconteceu alguma coisa o pessoal me tirar de lá não sei né eu fiquei meio sabe na hora você fica meio paranoico ah eu fiquei nessa fila mesmo ela reprovou umas três na minha frente e comigo não foi diferente aí cheguei lá ela só perguntou se eu morava com meus pais né o que meus pais faziam eu falei e perguntou meu salário né e perguntou quanto tempo que eu tava no trabalho falei que três anos falou perguntou se eu estudava eu falei que não não mais né que eu tranquei minha faculdade aí ela olhou pra minha cara assim falou sinto muito seu visto não foi aprovado aí eu olhei mas por que ela tá tudo nesse papelzinho aqui ela me deu um papelzinho rosa ela mas se você quiser tentar novamente eles falam meio um português enrolado sabe que são tudo americanos né e a mulher é super gente boa só não aprovou mesmo né aí ela falou que eu podia tentar quando eu quisesse de novo aí eu vou tentar logo mais aí eu vou esperar mais uns dois três meses aí e vou tentar gente vou tentar novamente que não pode desistir né tem que continuar tentando persistir os sonhos né e o que mata é essa taxa de 60 e 18 reais que tem que pagar né aí a próxima vez que eu vou fazer gente que eu vou fazer eu vou fazer com assessoria assessoria tá na faixa de uns 300 e poucos reais mais ou menos eles preenchem o ADS de 60 pra você te instrui direitinho 85% de chance de você passar tá não vou falar que é 100 porque também não é certeza mas é mais é mais fácil pra você passar porque ele sabe os pontos certos entendeu de preencher o ADS 160 que manda muito a ADS 160 então eu vou contratar uma assessoria vamos ver no que vai dar né mas é isso mesmo pessoal eu agradeço aí peço pra vocês se inscrever no meu canal aí tá se ajudar esse vídeo pra vocês tá se inscreve no meu canal e vai ter vários vídeos aí mais quem sabe quando eu estiver na América eu vou fazer vários vídeos aí valeu tchau tchau hein abraço